This is FreeZed Music Fala galera, que eu sou o Levere, sim cara! É meu, hoje é dia daquele quadro que vocês gostam demais E é véi, hoje é dia de Giro Mobile Você acabou de cair de paraquedas aqui no canal e ainda não sabe o que é Giro Mobile Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e também downloads de novos jogos Que saíram tanto pra Android e também pra iOS E cara, hoje tem muitos novos jogos pra apresentar pra vocês A gente vai falar de Call of Duty, Warzone Mobile, Oficial e vários outros jogos Aí eu sei também que vocês estão pedindo demais pra me voltar com as introduções cantando, cara Então comente aqui que eu prometo que no próximo Giro Mobile vai ter introdução cantando Então comente uma música engraçada, uma música que seja top que eu vou cantar, beleza? Só mais uma perguntinha, você já deixou seu like? Você já se inscreveu? Ainda não? Então já deixa agora que eu sei que vai chegar no final do vídeo, você vai se esquecer E se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando, cara? Clique nesse botãozinho pra você receber todas as novidades que eu trago pra vocês aqui no canal Mas então, meu, você já deixou seu like? Se inscreveu? Então vamos para o deulação e vamos pro nosso vídeo Vamos lá, galera! Vamos começar nosso vídeo de maneira top como sempre Mas já vou deixar claro pra vocês de começo que esse vídeo aqui não terá muitos downloads, não, cara É vários jogos que estão pra chegar, alguns vão chegar essa semana ainda Então não terá muitos downloads, beleza? É mais notícias Então já vamos começar falando de um jogo que eu sei que vocês estão ansiosos demais Porque eu também estou e é muito top e vai chegar daqui a dois dias É, se tem um jogo que com certeza eu sei que vocês estão ansiosos demais É pelo Forlight 84 Esse é um jogo de Battle Royale muito top que já teve várias betas aí Que lembra demais a pegada de Fortnite, pelo menos um pouquinho da jogabilidade Mas claro que o jogo tem a sua característica própria Eu sinceramente gostei da primeira beta, claro que ainda não mostrou 100% como será o potencial desse jogo Mas se você quer jogar, cara, e não jogou a primeira beta Eu tenho uma ótima notícia pra vocês Esse jogo vai receber uma nova beta aberta agora no dia 15 do 5 Sim, cara, daqui a dois dias a gente vai poder testar a nova versão desse game Com certeza por ele ficar muito tempo sem atividades aí Provavelmente vai ter várias novidades e eu sinceramente estou muito ansioso por isso Então se você estava ansioso por esse jogo, cara, fica ligado que daqui a dois dias Vou trazer pra vocês aqui gameplay e também downloads pra vocês poderem jogar esse game E já continuando a nossa pegada de Battle Royale, cara Eu falei pra vocês que no dia 7 a gente ia ter novidades sobre o Final Fantasy Battle Royale A gente teve e já tem até uma possível data de lançamento É, se tem um outro jogo também que com certeza eu estou ansioso para conhecer É o Final Fantasy VII The Free Sold E esse aí será um Battle Royale de Final Fantasy que tem várias pessoas falando Agora a FF virou mesmo Free Fire, cara, será? Mas zoeiras à parte que eu estou ansioso demais para conhecer Dia 7 foi apresentado além de uma gameplay, cara A gente viu várias novidades sobre o game, sobre skins, skills, movimentação e várias outras coisas Só que com certeza a gente quer é testar esse game pra saber como ele está mesmo, se ele realmente é bom E se você está ansioso como eu, cara, a espera está chegando ao fim Porque a gente recebeu uma possível data que o jogo pode ser lançado lá nos Estados Unidos Entre o dia 1º de Junho ao dia 1º de Julho Então, cara, no próximo mês a gente já vai conhecer como que está esse game A gente não sabe ainda se vai ser lançado aqui no Brasil Mas com certeza a gente vai fazer aquela maracutaia de baixar a PK ou com VPN E também eu vou apresentar pra vocês aqui no canal Então fique ligado! Agora vamos sair da nossa área de Battle Royale e vamos falar de FPS E, cara, recentemente eu conheci um game que está ficando muito incrível Ele não é nenhuma novidade, já tem algum tempo que ele está sendo desenvolvido Só que recentemente eu conheci, cara, e está ficando muito top Valeu a pena demais conhecer É, eu não sei se você que está assistindo aí conhece um game que está sendo desenvolvido Que irá se chamar Rewoke Caught in Attack É, cara, esse será um novo FPS que irá chegar em breve para celular Ele já está sendo desenvolvido há um tempinho Só que agora a gente está recebendo novidades, cara, da nova versão Que em breve irá receber uma beta E como vocês podem ver nos vídeos que eu estou deixando pra vocês de fundo Galera, o jogo está ficando muito incrível Está ficando até mais bonito do que o Standoff 2 e vários outros jogos aí Ele vai lembrar demais a pegada de CSGO Mas claro que com as suas características próprias O jogo, além de ter vários mapas diferenciados Terá também várias skins e vários modos também para a gente poder jogar Felizmente, eu ainda não sei uma data de lançamento certa Só que me disseram que em breve, eu acho que nos dois próximos meses aí A gente irá receber pelo menos uma beta para a gente poder testar esse game E aí, cara, vocês gostaram? É, cara, como esse vídeo aqui é para apresentar a vocês novos jogos A gente vai falar também de um novo jogo de sobrevivência Que irá sair em breve de uma empresa que é conhecida Pelo menos por vocês que são inscritos aqui no canal E parece que será interessante Essa então é uma empresa que com certeza os inscritos aqui do canal conhecem É a Midnight Games, cara Eu já trouxe um game dessa empresa aqui Que tinha ficado até meio hypado Que era o Hug Agents O jogo era muito interessante Só que infelizmente não foi pra frente Mas a boa notícia é que essa empresa agora está desenvolvendo Um novo jogo de sobrevivência, cara Que me chamou a atenção demais O jogo que irá se chamar Lost Day Será um novo jogo de sobrevivência da empresa De mundo aberto Que parece, cara, que vai ser offline Eu não tenho certeza sobre isso Mas que me chamou a atenção E, cara, não julgue pela imagem que você está vendo aí Porque algumas delas são das fases alfa do jogo Na fase bem inicial Agora ele já está bem mais avançado Bem mais polido E bem mais bonito do que isso E dá pra gente ver, cara Que o jogo será interessante Terá uma movimentação muito boa E o cara que está desenvolvendo Eu espero é que ele pelo menos tenha uma dedicação maior aí com esse game, cara Que não fique no limbo igual o Hugs Agents Mas que me chamou a atenção esse jogo, cara Com certeza sim E eu quero ver os avanços dele É, eu sei que você está doido pra ver um joguinho novo Pra você poder baixar Calma, nesse vídeo pelo menos um ainda vai ter Mas a gente vai falar também De um novo jogo que foi apresentado recentemente Que me chamou a atenção Principalmente por causa da sua parte gráfica É, esse tem um jogo que com certeza, cara Me chamou a atenção Que foi anunciado recente aí É o CodX Sim, esse game que está passando pra vocês de fundo Infelizmente a gente ainda não tem nenhum vídeo Em nenhuma gameplay Somente essas imagens Conseguiu me chamar a atenção, cara Porque se essas imagens que eu estou deixando pra vocês de fundo For realmente real do game Ele será bem interessante Parece que o game vai usar aí Real Angry 4 E que seus mapas serão bem interessantes Claro que não tem como a gente julgar Isso aí somente pelas imagens Mas que parece que o jogo será bem polido, cara Isso com certeza Quanto mais novos jogos a gente receber aí Isso é bom demais E eu espero que em breve, cara A gente receba pelo menos um vídeo de gameplay Ou um trailer desse game E eu apresento mais coisas pra vocês sobre ele É, pra não deixar esse vídeo sem download nenhum, cara Vamos falar de um novo jogo de UFC de luta Que acabou de receber uma beta no TepTep E que sinceramente me chamou a atenção É, cara Vamos falar pelo menos de um jogo pra vocês baixarem E se você gosta aí de UFC, cara Gosta de jogo de luta A EA acabou de apresentar uma nova beta do seu jogo E já tem como vocês baixarem Que é o UFC Mobile 2 É, como vocês podem ver no trailer Que eu estou deixando pra vocês de fundo, cara Isso aí é um novo jogo de UFC Que a gente recebeu para o celular em beta Como vocês podem ver A parte gráfica tá bem bonita, cara Infelizmente, é aqueles jogos de swipe Onde você tem que ir arrastando o dedo na tela E você não tem o total controle do seu personagem Mas é bem divertido sim Tem como vocês darem os golpes especiais Enquanto vai enchendo as barrinhas Claro que a EA poderia trazer um jogo bem melhor do que este Mas o jogo é gratuito, cara E vocês já podem baixar Se você queria conferir um novo jogo de luta Esse vale a pena Mas então, galera Infelizmente, o nosso vídeo está chegando ao fim Vamos para a última notícia Eu sei que você está ansioso para saber De Call of Duty Mobile Warzone E, cara A gente recebeu notícias que possivelmente Confirmam Eu já tinha até confirmado isso Que o Call of Duty Mobile Warzone Está para chegar E já está em desenvolvimento É, galera Confirmando coisas que eu já havia falado para vocês Aqui no canal A Activision, cara Acabou de praticamente anunciar Que a gente irá receber Uma versão de Call of Duty Mobile Warzone Ah, mas isso não será uma atualização Do Call of Duty Mobile, não? Galera Pelo que eu li aqui, cara Provavelmente não A gente irá receber um novo jogo E não será o COD Mobile Nenhuma expansão nele, não A mensagem que eu vi é a seguinte, cara A Activision Mobile criou novas funções As equipes estão focadas em operações ao vivo E expansão de conteúdo em COD Mobile e Warzone Sim, eles dizem COD Mobile e Warzone Então, provavelmente, cara A gente irá receber uma versão mobile mesmo Que não será a do COD Mobile Que vocês já conhecem Isso é muito bom para a gente, cara Com certeza, principalmente para a comunidade Porque quanto mais jogos de consoles famosos Vão chegando Isso faz outras empresas Se inspirarem a trazer versões mobile também Dos seus jogos de consoles Felizmente, a gente ainda não tem Uma data de lançamento Mas podem ter certeza Como eu sempre falo Aqui no canal vocês ficam por cima De todas as novidades Então deixa like para você receber os vídeos E se inscreve no canal Se você não é inscrito Belezinha? Mas então, galera E aí, cara Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Não tinha muito download, cara Mas tinha vários jogos Que eu apresentei para vocês Que com certeza eu quero conhecer E você também possivelmente vai querer Então, meu Não sai do vídeo Se deixar o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E é isso aí Foi por aqui Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho